Arte News, aniversário de nascimento de ícones da literatura e música. Hoje, 12 de setembro, celebramos o aniversário de nascimento de três figuras marcantes na literatura e na música brasileira, Álvares de Azevedo, Alta de Souza e Vicente Celestino. Suas contribuições atravessaram gerações, influenciando profundamente a cultura brasileira com suas obras emotivas e artísticas. Álvares de Azevedo, nascido em 1831, é um dos principais expoentes do romantismo brasileiro, conhecido por suas poesias melancólicas e introspectivas. Seus escritos, como o célebre livro Lira dos 20 anos, capturam a sensibilidade e os anseios de uma juventude inquieta e apaixonada. Álvares de Azevedo destacou-se por explorar temas como amor, morte e sonhos com uma linguagem lírica que ressoava com o sentimento de incompletude e saudade. Embora tenha falecido jovem, sua obra imortalizou-se como uma das mais expressivas do romantismo brasileiro. Alta de Souza, nascida em 1876, foi uma poetisa potiguar que se destacou por sua sensibilidade e profunda espiritualidade. Com apenas um livro publicado em Vida, Orto, Alta deixou um legado de poesias que exploram temas como a natureza, a fé e o sofrimento humano, sempre com uma linguagem delicada e rica em simbolismos. Sua poesia é marcada por um lirismo tocante, que reflete sua luta contra a doença e sua busca por consolo na fé. Mesmo com uma breve trajetória, Alta de Souza tornou-se uma voz inesquecível na literatura brasileira, especialmente entre aqueles que buscam inspiração espiritual em suas palavras. Vicente Celestino, nascido em 1894, foi um dos mais famosos cantores e compositores da música popular brasileira, conhecido como A Voz Orgulhosa do Brasil. Com seu estilo dramático e interpretação emocional, Vicente Celestino conquistou o público com canções icônicas como O Ébrio e Coração Materno, que combinavam melodia e narrativa de forma única. Sua voz poderosa e suas letras cheias de sentimento fizeram dele um símbolo da música brasileira das primeiras décadas do século XX, e seu legado permanece como um exemplo de paixão e talento inigualáveis na história musical do país.